O programa Saber Direito desta semana é com o professor Walter Capanema. O curso é sobre Direito Eletrônico. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Walter Capanema, sou professor de Direito Eletrônico. Estamos aqui no programa Saber Direito da TV Justiça, falando sobre o marco civil da internet. Esta é a nossa terceira aula, que será sobre a neutralidade e a privacidade. Rememorando que na primeira aula falamos sobre a introdução à lei, seus conceitos principais e princípios. Na segunda aula falamos sobre direitos e garantias na grande rede, garantidos pelo marco civil. E agora, portanto, a tão famosa e tão falada neutralidade na internet. A neutralidade na internet está prevista no artigo 9º do marco civil. Mas o que é neutralidade? Na primeira aula, eu até adiantei um pouquinho. Falei que a neutralidade teria a ver com a isonomia na internet. Na realidade, a neutralidade é uma criação doutrinária do professor Tim Wu, da Universidade de Colúmbia, nos Estados Unidos, que ele entendeu o seguinte, que a neutralidade, na realidade, é a aplicação da isonomia na internet. Ou seja, os provedores de internet, as empresas que fazem o trabalho de gerenciar a parte física da internet, elas não podem fazer um tratamento discriminatório ou privilegiar determinada informação ou determinado usuário. Só que no artigo 9º do marco civil, é um artigo até de uma redação um pouco confusa, diz que a neutralidade, na realidade, ela se aplica não a qualquer tipo de provedor. Não é só o provedor de internet ou, digamos assim, o provedor de aplicação, os sites. A neutralidade só se aplica ao que a lei chama de responsável pela transmissão, comutação ou roteamento. Nós poderíamos incluir aí o provedor de acesso à internet, como que também aquelas empresas que garantem o acesso físico à internet, por meio de cabos ou outras tecnologias. O que é estranho é que o marco civil acabou afastando da sua aplicação, da neutralidade, os chamados provedores de aplicação. Ou seja, é muito comum, vou dar um exemplo, que às vezes você vai num site de uma rede social ou num site de vídeo e você não pode visualizar o conteúdo, porque diz o seguinte, olha, esse conteúdo não pode ser exibido no seu país. Por que isso? Como é que ele sabe que eu sou brasileiro? Como é que ele sabe que eu estou no Brasil e esse conteúdo não pode ser visto aqui? Eu não falei nada. De certo modo, até você falou, porque pelo número IP, o início do número IP tem sempre a ver com o país. O número IP é uma sequência de números. E os primeiros números têm sempre a ver com o país. Então, quando o site verifica, opa, esse usuário é do Brasil, esse conteúdo pode ser acessado do Brasil? Não. Não temos contrato com o Brasil, então não deixa de acessar. Então, por uma questão de direito autoral, normalmente, se bloqueia o conteúdo. Então, o que acontece? Essa forma de discriminação, para o marco civil, não seria uma violação da neutralidade. Porque a neutralidade teria a ver com o provedor de internet e o provedor de, e aquelas empresas que garantem o acesso tecnológico, o acesso físico à internet. Mas que curioso que o próprio professor Tim Wu, que criou a ideia da neutralidade na internet, ele diz que a origem da neutralidade não tem nem a ver com a internet, mas tem a ver com uma comunicação muito mais antiga, tem a ver com uma legislação do século XIX, uma legislação sobre telégrafo. Então, essa legislação americana de telégrafo diz mais ou menos o seguinte, que quando uma estação recebesse mensagens, ela tinha que enviar mensagens na ordem de recebimento. A estação de telégrafo não poderia privilegiar ou discriminar uma regra, não poderia discriminar uma mensagem. Então, vejam o quanto essa ideia já é antiga. E nesse mundo da internet, especialmente curioso, por quê? Porque a neutralidade, a quebra da neutralidade, ela pode se dar de várias maneiras, até com uma forma de censura. A neutralidade tem a ver até com a técnica da censura, ou seja, você quer ver um conteúdo que seria impróprio segundo a religião do seu país. Então, o site coloca uma, o provedor coloca aí um filtro impedindo o acesso. Opa, o Walter quer acessar um conteúdo impróprio. Então, o provedor de internet mesmo faz o bloqueio. Quando o provedor faz o bloqueio, quando o provedor analisa o seu conteúdo, quando ele filtra, ele, além de estar ferindo a sua liberdade de conhecimento, ele está também inferindo a sua privacidade. Porque quando há essa análise do fluxo de comunicação, está violando também a sua privacidade. Então, a neutralidade é muito importante na internet por isso. Portanto, a neutralidade é a isonomia na era digital. O que é curioso é que o Brasil não é o primeiro país do mundo a atrasar de uma lei sob neutralidade. Alguns outros países, como Chile, Colômbia, Holanda e Peru, já têm regras sobre a neutralidade. E veja bem, embora tenha sido um professor americano que tenha trazido para a gente a ideia da neutralidade, que adotamos aqui no Marco Civil, nos Estados Unidos o debate é gigantesco. Eles não têm uma legislação sobre isso e volta e meia surgem decisões contrárias à neutralidade. Agora, infelizmente, são decisões que são pautadas em interesses políticos, em lobby dos grandes provedores. Inclusive, uma das grandes questões envolvendo a discussão do Marco Civil, envolvendo a neutralidade. porque, segundo se relata na imprensa, os provedores de acesso à internet não queriam que a internet tivesse o princípio da neutralidade. Queriam, por exemplo, que a internet fosse, digamos assim, como uma pista, uma autoestrada, em que você tivesse uma pista mais rápida e uma pista mais devagar. Se a pessoa quisesse utilizar a pista mais rápida, teria que pagar mais. Ou seja, se você quer utilizar uma internet mais rápida, tem que pagar mais por isso. Agora, pergunto para vocês, não seria isso uma forma de discriminação? Estou discriminando. Estou, de certa forma, dando preferência a alguém. E até existem formas de discriminação que parecem positivas, mas são discriminação. Vou dar um exemplo. Por exemplo, é muito comum serviços de celular, serviços de telefonia celular e até de internet, dizer o seguinte, olha, enquanto você acessar a rede social X, você não paga tarifa. Ou seja, você tem um limite de banda larga por mês. Enquanto você acessa, olha o que o provedor faz. Enquanto você acessa aquela rede social X, eu não estou computando a sua banda larga. Para o consumidor, é positivo. Poxa, que maravilha. Mas isso é uma violação à neutralidade. Porque, de certa forma, ele está beneficiando quem acessa aquele conteúdo. Há, portanto, uma violação. Olha que incrível. Mas é a mesma questão. Se eu tenho a neutralidade como um princípio, se eu tenho a isonomia como um princípio na Constituição, a isonomia na Constituição, ela admite exceção. A própria Constituição diz, eu tenho exceção da isonomia e da igualdade, como, por exemplo, nas mulheres que não prestam serviço militar, a idade de aposentadoria dos professores é menor, tempo de contribuição. Agora, se a neutralidade é a isonomia no mundo digital, eu poderia dizer também que haveria exceção à isonomia? Sim. Há exceções. Agora, o grande problema é que essas exceções estão previstas no parágrafo primeiro. E o parágrafo primeiro é uma norma bastante complexa e que vai dar margem para problema. Problema político e problema jurídico. Por quê? Ela diz que as exceções à neutralidade, seja para tratar de discriminação, seja para tratar de preferência, deve ser veiculada por um decreto presidencial e nesse decreto presidencial deve ser dada prévia oitiva ao Comitê Gestor da Internet e à Anatel. E justamente essa situação de exceção deve ser prevista, portanto, no decreto e deve-se basear, só pode decorrer de requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada do serviço e priorizar os serviços de emergência. Agora, vamos analisar por partes esse artigo. Em primeiro lugar, por que estabelecer uma norma de exceção à neutralidade por meio de um decreto? A neutralidade veio por decreto. Por que a exceção também não deveria... Desculpa, a neutralidade, ela veio por lei. Por que a exceção também não deveria vir por lei? Seguir o paralelismo das formas. Por que por decreto? Isso tem a ver com o caráter de inovação à internet, de celeridade. Porque surgem tecnologias o todo tempo. Imagine que uma situação que deveria ser exceção à neutralidade surge de repente. Se a gente tivesse que fazer por lei, imagine o tempo de um processo legislativo. O processo legislativo é custoso, emocionalmente é custoso, você precisa de debates, conversas, vai da Câmara para o Senado, o Senado vai... Então, às vezes, são anos que você perde. Quando você aprova, aquela exceção já estava caduca. Então, o decreto é um procedimento, melhor dizendo, é um ato normativo, mas seria porque ele parte do presidente. O Marco Civil mesmo menciona o artigo 84, inciso 4 da Constituição, como aquele artigo que traz como prerrogativa do presidente da República expedir decreto. Então, o decreto basta... É um ato próprio do presidente da República. Ele não precisaria passar por um debate gigantesco. Mas aí vem uma questão no Marco Civil que seria de duvidá-los a constitucionalidade. No Marco Civil, a exceção à neutralidade, ela deve surgir por um decreto. Só que esse decreto não parte tão somente do presidente da República. A Constituição, no artigo 84, inciso 4, diz que é só o presidente da República que expede decreto. Mas no Marco Civil, o presidente, antes de pedir o decreto, ele precisa ouvir o Comitê Gestor da Internet e a Anatel. Mas, espera aí. Quem é o Comitê Gestor da Internet e quem é a Anatel? A Anatel, na realidade, é uma agência reguladora do serviço de telecomunicação. E a sua natureza jurídica é uma autarquia de regime especial. Ou seja, é uma autarquia que, por ter uma função de fiscalização, ela precisa ter uma maior independência administrativa, financeira. Ela é regulamentada, a Anatel, pela Lei 9472, de 97. A Lei Geral da Anatel. Por outro lado, o Comitê Gestor da Internet, digamos assim, é um órgão sem personalidade jurídica. Ele foi criado, em 1995, pela Portaria Interministerial 147, de 95. Por que interministerial? Porque envolveu o Ministério das Comunicações e da Ciência e Tecnologia. E, atualmente, esse Comitê Gestor da Internet, que cuida da internet no Brasil, que gere, que administra a internet no Brasil, ele é regulamentado pelo Decreto 4829, de 2003. Portanto, o Comitê Gestor da Internet, ele é integrado por um colegiado, um colegiado que possui 21 membros. Esses membros vêm do Ministério das Comunicações, da Sociedade Civil, da própria Anatel. E eles decidem. Mas como é que eles vão decidir envolvendo, à exceção, o marco civil? Imagine que o Presidente da República queira uma coisa, a Anatel queira outra, e o Comitê Gestor mais outra. Quem vai ter a palavra final? Ou então, digamos assim, digamos que o Presidente queira A, mais o CGI, o Comitê Gestor, e a Anatel queira B. vale por maioria? Teria um voto de maioria? Ou então, se o Presidente da República não quiser ouvir, ele não quis ouvir a Anatel e o Comitê Gestor, esse decreto seria nulo? Eu entendo que é preciso conjugar essa norma com a própria Constituição. Isso quer dizer o seguinte, que eu entendo que o Presidente aí teria uma faculdade de ouvir esses órgãos, essas entidades, para a exceção da neutralidade. Ele não está vinculado. Ouve se ele quiser. Porque justamente por serem órgãos de reconhecido caráter técnico, eles vão, digamos assim, prestar um auxílio ao Presidente. Eles não vão votar. Vai ser uma eleição. E o Presidente ouve se quiser. É claro que, de repente, até vale a pena, porque por ter um conhecimento técnico, seria interessante. Mas, muitas vezes, quando você vai submeter a Anatel, ou seja, e ao Comitê Gestor, às vezes vai levar tanto tempo, que você vai desnaturar a importância de se utilizar um decreto. Portanto, a palavra do Presidente envolvendo a exceção deve sempre prevalecer. Agora, como é que a gente poderia pensar numa exceção à neutralidade? Como é que eu poderia pensar, num caso concreto, se eu fosse o Presidente, se eu quisesse aqui, digamos, dar um exemplo de uma discriminação da neutralidade que seria válida? Eu vou dar um exemplo. Como a gente está falando do marco civil? Como a gente está falando de normas da internet? Eu vou dar um exemplo aqui dos usos e costumes da internet. Qual seja? Um exemplo que ocorre muito no mundo da segurança da informação. O que seria? Vou pegar o exemplo assim. Muitas vezes, existem sites importantes de empresas, de bancos, que são atacados por computadores zumbis. Então, de repente, o criminoso, ele captura, através de programas de computador, diversos computadores. Muitas vezes, num país. Ele começa a fazer um chamado ataque de negação de serviço. Ou seja, ele começa a fazer uma sobrecarga de acesso àquele site de tal forma atirar do ar. Isso é muito comum, é muito utilizado por organizações criminosas no mundo. Só que, muitas vezes, ele faz ataque a partir de um país. De repente, um banco brasileiro, um grupo de criminosos, criminosos, que derrubou um banco brasileiro. Então, ele faz um ataque. Ele pega vários computadores, por exemplo, da África do Sul, e esses computadores fazem um ataque maciço aos computadores brasileiros. Aí, veja bem, aí que entraria a exceção da normalidade. Por uma questão de segurança, o provedor, o site, ele não permitiria o acesso aos computadores vindo da África do Sul, porque, sabendo que eles poderiam tirar o site do ar. Então, veja bem, é uma exceção que seria válida e que é comumente aplicada na prática pelos sites e pelos especialistas em informação. Dito isso, vamos à nossa primeira pergunta de hoje. O que é neutralidade? Neutralidade, como foi dito, seria a aplicação, o desdobramento do princípio da isonomia previsto na Constituição no mundo digital. Ou seja, no serviço de prestação de serviço, na prestação de serviço da internet, no roteamento, nas atividades fins da internet, as empresas que cuidam dessas tarefas, elas não podem discriminar ou privilegiar a comunicação. Ou seja, todas as mensagens, todos os acessos devem ser tratados de forma igualitária, cabendo as exceções a ser regulamentadas num decreto presidencial em que se deve dar oitiva, ao meu entendimento, facultativa, e tão somente pelos aspectos técnicos, ao Comitê de Gestor da Internet e à Anatel. Voltando aqui ainda a falar sobre o artigo 9º, voltando ainda a falar sobre a neutralidade da rede, é curioso analisar o seguinte, que a partir do momento em que há esse decreto presidencial definindo as hipóteses de exceção e neutralidade, e que elas estão sendo aplicadas no caso concreto, o provedor de internet ou o provedor de outeamento que esteja aplicando a exceção da neutralidade, ele deve garantir, no caso concreto, uma série de direitos. Ele tem uma série de deveres aí que deve cumprir, que estão previstos no parágrafo 2º do artigo 9º. São vários incisos. O primeiro inciso diz o seguinte, que esse provedor, ele deve se abster de causar danos aos usuários. E se causar, ele vai responder de acordo com o artigo 927 do Código Civil. Então, o que acontece é o seguinte, se o provedor, quando for aplicar a exceção da neutralidade, ele acabar, digamos assim, prejudicar em demasia, ele ultrapassar o limite da exceção e prejudicar um usuário, ele vai responder. Mas aqui eu faria uma ponderação. O Marco Civil, ele está citando o artigo 927 do Código Civil. O caput do 927, ele trata da responsabilidade subjetiva, responsabilidade civil objetiva, em que se há necessidade de comprovar a culpa, o nexo de causalidade e a conduta do agente. Então, o que acontece é que é o seguinte, eu entendo que se há uma relação de consumerista, uma relação consumerista, ou seja, você e o seu provedor de internet, nós não vamos aplicar esse inciso, o parágrafo 2º, inciso 1. Você vai aplicar as normas específicas do CDC. Por quê? O CDC seria mais benéfico em termos de responsabilidade civil ao usuário, no sentido de que a responsabilidade civil será objetiva. Não há necessidade de se comprovar a culpa ou dolo do provedor. Ele é mais benéfico. O ônus probatório é menor do ponto de vista do consumidor. Ou seja, só se aplica o 927 se uma relação de direito civil. O outro dever, no inciso 2, do parágrafo 2º, tem a ver com o dever do provedor de agir com proporcionalidade, transparência e isonomia. Ou seja, se há uma exceção à neutralidade, o provedor, ao aplicar, deve agir no estrito limite dessa exceção. Ele não pode agir em demasia, ele não pode prejudicar o consumidor, o usuário deve saber que está sofrendo uma exceção à neutralidade, deve ser transparente, deve ser clara a situação. Inclusive, até recomendaria se colocar em contrato, olha, na cláusula contratual, ou seja, nas situações específicas X, Y e Z, conforme o decreto presidencial tal, a neutralidade vai ser afastada por esse tempo, por essas situações Y, Z e A. Então, até a transparência no contrato importante para o consumidor. O outro dever, o terceiro dever, no inciso 3, tem a ver de informar previamente, de modo transparente e claro aos seus usuários sobre essa situação de exceção à neutralidade. Ou seja, se tem a clareza, deve existir não só no contrato. Deve existir também na própria conduta, no próprio ato de se aplicar à exceção da neutralidade. Ou, de repente, o usuário recebe um e-mail, um SMS, diz, olha, a partir de amanhã a sua conexão vai ficar mais fraca nessa situação aqui, de acordo com o decreto presidencial. Ou seja, até se recomenda o provedor ao informar o usuário da aplicação da exceção, trazer o fundamento. E o fundamento vai ser sempre o decreto presidencial. Sempre o decreto presidencial. É uma forma dele se resguardar, de mostrar que ele está aplicando aquilo e até permitir que o seu consumidor avalie, fiscalize se os limites da exceção estão sendo cumpridos. Por fim, no inciso 4, o último dever do provedor, que ele deve oferecer os serviços em condições comerciais não discriminatórias e abster-se de praticar condutas anticoncorrenciais. Infelizmente, isso acontece muito. A violação desse dever. Por quê? Vou dar um exemplo. Um exemplo, inclusive, que aconteceu nos Estados Unidos. Imagine uma situação que é muito comum aqui no Brasil. Você tem uma empresa que, ao mesmo tempo que ela fornece serviço à internet, ela é provedora de internet, ela também fornece o serviço de telefonia. Ou seja, você pode, de repente, assinar um pacote de telefone à internet. É muito comum. Acho que quase todas as empresas de telefonia também fornecem internet, o acesso à internet. Agora, imagine que, de repente, alguém, um gênio da computação, tenha criado um programa que até permite você fazer ligação gratuita para a internet. Maravilha! Você pega o microfone, manda, cadastra os seus amigos e conversa. Ao invés de você fazer uma ligação telefônica caríssima para os Estados Unidos para falar com o seu primo, você usa um programa pela internet. Você não vai pagar nada. Então, o que acontece? Esse provedor que é provedor de internet e telefonia, pensa bem, opa, esse programa aí que esse usuário inventou, tudo bem, é maravilhoso, mas ele está diminuindo a minha receita. Eu não vou estar mais ganhando dinheiro com as ligações interurbanas ou internacionais. Então, o que ele faria aí de uma forma até anticompetitiva e anticoncorrencial? Ele bloquearia o acesso do usuário àquele serviço. Então, quando o usuário, o seu usuário do seu provedor acessasse esse programa, não conseguiria se comunicar. Porque o provedor bloquearia o acesso. Veja que você tem uma violação da privacidade, porque o provedor sabe quando você se conectou ao programa e está violando sua privacidade. E a violação até do exercício da sua comunicação, porque você não pode acessar. É uma prática anticomercial gravíssima. E nos Estados Unidos ocorreu isso de acordo, no exemplo parecido com o que eu trouxe para vocês. O parágrafo terceiro traz também uma conduta que o Marco Civil veda, só que, infelizmente, essa conduta é praticada diariamente pelos provedores de internet, que é o seguinte, que quando, o que o Marco Civil está vedando, quando o provedor forneceu o acesso à internet, seja essa conexão onerosa ou gratuita, ainda que seja uma conexão envolvendo cabos de comutação, tratamento, esse provedor não pode bloquear, monitorar, filtrar ou analisar o conteúdo dos pacotes de dados, ou seja, das informações que estão sendo filtradas, que estão sendo, que estão circulando pela internet. Por isso, na realidade, é uma clara afronta à privacidade. Porque o provedor, ele tem acesso a tudo o que está fazendo, o provedor de internet. Então, ele pode, tecnicamente falando, ele tem tecnologia para analisar o que você está fazendo. E existe uma conduta que no mundo da tecnologia é chamada de modelagem de tráfego. Isso aí não tem livro de direito, é chamada modelagem de tráfego. O que é modelagem de tráfego? O provedor, de forma ilegal, de forma abusiva, ele começa a agir como um guarda de trânsito do tráfego de dados. Vou dar um exemplo. Digamos que você goste muito de acessar sites de vídeo. Você, hoje em dia, tem um site que você faz assinatura, ao invés de você alugar o DVD, você vai no site, paga uma mensalidade e assiste o vídeo. Tem vários sites como esse. Só que, quando você assiste site, quando você assiste vídeo pela internet, você consome muita banda larga. E não interessa para a empresa que você tenha esse acesso tão grande. então, a modelagem de tráfego é uma situação em que o provedor ou bloqueia ou diminui a velocidade. Ou seja, quando você se conecta no serviço de vídeo, por exemplo, a velocidade acaba sendo baixa. O vídeo aparece fraquinho, não tem toda aquela beleza, aquela resolução, aquela clareza que tinha antes. Então, essa modelagem de tráfego é justamente o que o marco civil está vedando no parágrafo 3º. É uma prática realmente legal, é uma prática absurda e uma prática principalmente que viola a privacidade do usuário. Por quê? Justamente, como eu falei, se a empresa está controlando o tráfego, ela está analisando o conteúdo. Então, de repente, você quer baixar um filme pirata, tudo bem, é crime. O provedor poderia bloquear? Não. O provedor não poderia bloquear. Você vai responder pelo crime, normalmente, seja o código penal, seja a lei do software. Ele não pode fiscalizar o conteúdo das suas comunicações. Seria ilegal aplicar-se no marco civil. Mas uma questão da neutralidade que eu chamo a atenção de vocês é o seguinte. Se o marco civil garante a neutralidade como um princípio tão importante, quando ele foi votado parece que esqueceram de uma norma muito importante. Quando você garante um direito, é importante também que você preveja uma sanção em caso de desobediência. em caso de afronto desse direito, o marco civil não trouxe. Não há qualquer sanção administrativa e nós temos o artigo 12 que trata de sanções administrativas, mas o artigo 12 não se aplica à neutralidade. Então, se o provedor violar a neutralidade, não haveria qualquer sanção administrativa para ele. Mas poderia o particular, o usuário, individualmente promover algum tipo de ação? Entendo que sim. pode, dependendo do caso, a violação da neutralidade, configurar um dano moral ou até mesmo um dano patrimonial. Imagine que o usuário utilize o acesso a vídeos na internet como sua profissão. Ele ministra aulas pela internet por vídeo, videoconferência, trabalha de casa através de videoconferência. E o provedor de internet, ele corte ou diminui o acesso a esse vídeo. ele teve aí um problema, ele teve aí um prejuízo no exercício da sua função. Então, ele teve dano. Ele teve um dano patrimonial que pode sim ser buscado numa ação de responsabilidade civil. Um outro tema que merece análise, além da neutralidade, tem a ver com o artigo 10 do Marco Civil. O artigo 10 lhe trata da guarda dos registros de conexão de dados. Só para rememorar, os registros de conexão de dados, na realidade, é um conjunto de informações que relata, que documenta a conexão do usuário da internet. Ela diz qual o número IP do computador, melhor dizendo, qual o número IP do computador, qual foi o horário que o usuário acessou e qual foi o horário que o usuário se desligou. É importante fazer essa análise, análise. Por quê? Porque vai permitir, de certa forma, localizar o usuário em caso de prática de um lícito administrativo, civil ou penal. Vamos, então, agora, à nossa segunda pergunta. Os provedores de acesso à internet podem monitorar seus usuários? Não. De acordo com o artigo 9º, parágrafo 3º do Marco Civil, é vedado aos provedores a monitoramento, a fiscalização do tráfico de dados dos seus usuários. Há aí uma clara afronta a sua privacidade, a comunicação e até mesmo a liberdade de expressão. Então, é uma conduta lesiva, só que, infelizmente, não há aí qualquer sanção prevista na lei em caso de desobediência desse artigo. isso não impede que o usuário que teve sua conexão monitorada promover uma ação de responsabilidade civil, até por dano moral, dano à sua privacidade em face do provedor de internet. Vamos voltar, então, ao artigo 10. O artigo 10, que vamos analisar agora, ele trata, portanto, da guarda e disponibilização dos registros de conexão e acesso a aplicações na internet. Ou seja, deve existir a guarda dos registros de conexão e de acesso de dados pessoais e as comunicações privadas. Eles devem ser guardados e devem ser protegidos. Essa guarda deve ser feita num ambiente seguro, porque se são dados sensíveis, são dados que devem ter aí uma proteção de tecnologia. ou seja, usando uma expressão da própria segurança. Criptografia. O que é criptografia? Criptografia é uma ciência, uma ciência que vem desde a época de Júlio César, antiga, bem do computador, que ela embaralha as informações de tal sorte que só quem tem acesso a uma senha ou uma palavra de passe pode ter acesso ao seu conteúdo. Então, se as informações são tão importantes dizem respeito à vida do usuário, seria importante que elas fiquem criptografadas, que elas fiquem escondidas, embaralhadas. O parágrafo primeiro do artigo 10 diz o seguinte, que o provedor responsável pela guarda de todo esse material material de dados pessoais, de registro de conexão, de aplicação, será obrigado a disponibilizar esse conteúdo de forma autônoma ou associada aos dados pessoais só mediante a ordem judicial. Ou seja, todos os registros que dizem respeito à vida do cidadão, do usuário, que esteja armazenado no provedor, o Ministério Público não pode requisitar diretamente. Autoridade policial não pode requisitar diretamente. A autoridade policial, o Ministério Público, precisa ter uma autorização judicial para tanto. Ou seja, há aqui uma nítida reserva judicial. O Ministério Público e a autoridade policial, quando vão ter acesso a esse material, eles devem justamente fundamentar, devem indicar qual é a pessoa que eles estão referente a essas informações, devem dizer qual é a finalidade e qual o período. Porque eles não podem ter acesso a tudo. Se você tivesse acesso a tudo, seria algo abusivo, você estaria violando de forma muito grave a privacidade dos indivíduos. Porque quanto mais dado você tem acesso, mais fundo você vai na privacidade de alguém. O parágrafo segundo diz que o conteúdo das comunicações privadas somente poderá ser disponibilizado mediante ordem judicial. Então, veja bem, não é apenas, de acordo com o artigo 10 capo de seu parágrafo primeiro, os dados pessoais ou a conexão, os dados de conexão, de rede de conexão que podem ser acessados. De acordo com o parágrafo segundo, as próprias comunicações privadas armazenadas, ou seja, os próprios e-mails que você tem armazenado na sua caixa postal do computador, não podem ser acessados sem ordem judicial. Eu faria, inclusive, uma outra interpretação. Não é só o seu computador. Se você tem, por exemplo, conteúdo de e-mail que esteja armazenado no web e-mail, ou seja, naquele serviço de e-mail que você acessa a partir da internet, ainda assim, só por ordem judicial específica é que se pode ter acesso. Agora, ordem judicial penal, a lei não fala. Então, pode ser penal, pode ser civil, pode ser trabalhista, tem que ser uma ordem judicial. Não interessa o tipo de ação, porque o marco civil aqui não está delimitando. E não tem nenhuma norma constitucional delimitando, como tem na inviolabilidade do sigilo das comunicações de dados, que é uma ordem judicial que tem a ver com uma investigação ou um processo de infração penal. Agora, por outro lado, existem tipos de informações que podem sim ter acesso sem ordem judicial. Estão lá no parágrafo terceiro. Quer dizer o seguinte, que os dados cadastrais do usuário, ou seja, o nome, endereço, e-mail, identidade, os dados que ele utilizou para se cadastrar no provedor, as autoridades podem ter acesso, as autoridades administrativas podem ter acesso desde que tenham competência legal para tanto, para essa requisição. Aí vem uma questão muito interessante. Quando a gente fala de autoridade administrativa, seria quem? Seria o Ministério da Justiça? Seria a Anatel? Seria a autoridade policial? Não. O marco civil, ele, quando quer se referir à autoridade policial, ele é explícito. Autoridade policial. Aqui ele só fala de autoridade administrativa. Então, como regra geral, os dados cadastrais só podem ser acessados pela autoridade administrativa. Uma autoridade da Anatel, uma autoridade fazendária, tributária, uma autoridade que seja vinculada ao Ministério da Justiça. Todas essas autoridades, ao meu sentir, teriam legitimidade para tanto. E se vão fazer essa requisição, eu entendo também que teriam fundamento. Mesmo que seja uma requisição administrativa, ou seja, uma requisição que não detenha uma ordem judicial, deve ser uma requisição que tenha requisitos, ou seja, seja fundamentado, como eu falei, indique de quem eles estão querendo obter os dados cadastrais. Tudo isso deve ser delimitado. Agora, eu chamo a atenção dos senhores que existem situações que não estão previstas no marco civil em que a autoridade policial pode ter acesso aos dados cadastrais. Eu peço para que vocês façam uma remissão ao artigo 17, traço B, 17B de bola, da lei 9.613 de 98, que é a lei de lavagem de dinheiro. Nessa lei, a autoridade policial e o Ministério Público, eles podem ter acesso exclusivamente aos dados cadastrais do investigado, inclusive de provedores de internet. Ou seja, na regra geral, no marco civil, o Ministério Público e a autoridade policial não podem ter acesso aos dados cadastrais. Mas, se for um fato que corresponda a um crime de lavagem de dinheiro, a investigação de um crime de lavagem de dinheiro, o Ministério Público e a autoridade policial podem ter acesso. Uma outra situação semelhante está no artigo 15 da lei 12.850 de 2013, que é a lei do crime organizado. Nessa lei, novamente, o delegado de polícia e o Ministério Público podem ter acesso aos dados cadastrais do provedor de internet desde que esteja com relação com a lei. Ou seja, desde que esteja com relação, com a investigação de um crime organizado. É interessante também de passar a analisar ao artigo 11 do Marco Civil. Esse artigo 11 diz que em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda, tratamento, ou seja, naquela operação que há uma manipulação de registros, dados pessoais ou de comunicação que seja feita por provedores de conexão ou pelos provedores de aplicação, que, rememorando, são os sites e serviços da internet, se pelo menos um desses atos, quais sejam, operação, coleta, armazenamento e guarda, ocorra no Brasil, deve-se respeitar obrigatoriamente a legislação brasileira. Qual é o problema? O problema é o seguinte, que muitas vezes, antes do Marco Civil, já houve discussão judicial sobre se poderia aplicar a lei a empresas estrangeiras. Então, o que aconteceu? Houve um processo no STJ, um processo até que teve bastante repercussão, em que se queria ter acesso a conteúdo de e-mails que estavam armazenados no Webmail. Obviamente, mesmo antes do Marco Civil, se buscou aí uma ordem judicial para tanto. A empresa que gerencia o Webmail se negou. Disse o seguinte, disse que ela submete às leis dos Estados Unidos, de onde está sua matriz, e que, de acordo com a lei dos Estados Unidos, esse ato seria ilegal, que ela não poderia fazer isso. Eu entendo, obviamente, entendo aqui até data vênia, que seria um argumento malicioso. Por quê? Porque esse tipo de empresa, ela acaba jogando com a questão de nacionalidade e de competência. Por quê? Porque quando ela quer, quando ela ser sujeita de obrigações e de direitos, ela se diz brasileira. Quando ela é obrigada a cumprir uma ordem judicial ou uma ordem legal, ela se diz americana. Isso se diz que não pode cumprir a ordem judicial. é claro que essa tese o STJ não adotou. Essa tese defensiva o STJ não adotou. Por quê? Porque a partir do momento que ela é uma empresa que tem uma sucursal brasileira, é uma empresa em que uma dessas partes de tratamento, de coleta ocorra no Brasil, ela deve, sim, obedecer à legislação brasileira. Então, essa tese de que eu não sou brasileiro não funciona, não. é uma tese que cai por terra e até, digamos assim, traz o marco civil para essas empresas. Até a questão desse artigo 11, ele foi debatido, ele foi trazido, ele foi criado, ele trazia a questão envolvendo a espionagem dos Estados Unidos. Porque, quando o Edward Snowden revelou aquela série de documentos, se descobriu que grande parte da espionagem que era feita pela internet ocorria através de provedores de aplicação, redes sociais, sites de e-mail, que são americanos. Quer dizer, eles estão sendo obrigados a cumprir a legislação americana e nós, usuários da internet e desse serviço de internet no Brasil, nós acabamos sendo vítimas. Nós somos usuários e vítimas, porque as nossas comunicações acabam sendo todas monitoradas pela NSA e o livro que trata do caso do Edward Snowden é muito interessante porque ele revela que um dos lemas da NSA, da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, era coletar tudo. Então, o que acontece? Tudo que você coloca na internet está sendo coletado pela NSA. Tudo está sendo coletado. Então, realmente é algo assustador. Então, imagine você sabendo que a sua rede social preferida é americana, o seu serviço de e-mail é americano, o seu site de busca é americano, todos eles estão obedecendo à americana. havia uma previsão original de que esses sites americanos ou esses sites estrangeiros, a partir do momento que eles prestassem serviço para o Brasil, eles deveriam hospedar os seus servidores no Brasil, ter computador no Brasil, até para permitir uma fiscalização brasileira. Essa norma não chegou a entrar no marco civil, na sua redação final, porque ela seria muito custosa para os provedores, porque o Brasil, para você ter um servidor numa empresa, um computador, ainda é muito caro. Para você comprar um servidor, a energia elétrica é muito cara, e além do mais, você não impediria do provedor de pegar aquele conteúdo e copiar para os Estados Unidos. É muito difícil você fiscalizar ou impor limite aos dados na internet. O parágrafo 2º diz o seguinte, que o disposto no CAPT, ou seja, em relação à questão da aplicação da lei brasileira, aplica-se mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoa jurídica assediada nos Estados Unidos. Quer dizer, a pessoa não teve nem seu cursal. O que pode acontecer é o seguinte, a empresa, por exemplo, americana, verifica que o marco civil seria muito oneroso para ela, se ela tivesse uma sucursal no Brasil. Então, ela não tem sucursal no Brasil. Então, o que acontece é o seguinte, de acordo com o marco civil, esse parágrafo 2º, você vai aplicar, mesmo que a empresa seja sediada no exterior, mas ela ofertar serviço ao público brasileiro. Mas aí você pensa, como é que eu vou saber que uma empresa americana, inglesa, tailandesa, chinesa, o que seja, ela está fornecendo serviço para um brasileiro? Porque ela está lá nos Estados Unidos. Como é que eu vou descobrir a internet internacional? Eu entendo o seguinte, eu tenho um parâmetro, eu vou descobrir, eu vou entender que o serviço é prestado para o brasileiro quando o site dessa empresa, originalmente, numa língua estrangeira que seja, passou a ter uma parte em português. Se ele passou a ter português, uma parte em português, ou então ele passou a ter anúncios em português, ele está oferecendo serviço aos usuários, aos cidadãos brasileiros. Dito isso, vamos então à nossa terceira pergunta. Os provedores de aplicações devem hospedar seu site no Brasil? Como vimos, não. Por quê? Porque o marco civil não trouxe essa ideia que foi originalmente prevista de que, para se evitar e até se mitigar a espionagem trazida pelos Estados Unidos, que a hospedagem deveria ser feita no Brasil, a hospedagem dos servidores deveria ser feita no Brasil, de forma a se garantir uma fiscalização. Por que não entrou no marco civil? Porque, na realidade, seria muito onerosa do ponto de vista econômico você ter um servidor, um computador brasileiro, funcionários brasileiros, o custo da energia elétrica no Brasil era muito caro, a internet no Brasil ainda não é tão rápida quanto nos Estados Unidos, ou seja, além da questão econômica, teve também a questão envolvendo a própria eficiência dessa medida. porque o fato de você ter um servidor no Brasil não impede que a empresa espione. Ela pode pegar aquele material e repassar para a sua matriz nos Estados Unidos ou no país que seja. Então, realmente, porque é uma questão de economia e de eficiência. O parágrafo 4º do artigo 11 diz o seguinte, que um decreto vai regulamentar o procedimento para apuração das infrações desse artigo. As infrações já estão previstas no artigo 12, que vamos falar mais adiante, mas o procedimento não. Eu entendo particularmente que esse procedimento administrativo ele deve seguir os parâmetros gerais da Lei Federal de Processo Administrativo, que é a Lei 9784 de 99. E veja bem, esse decreto é um decreto que é diferente daquele decreto da neutralidade. O decreto da neutralidade ele exige uma prévia oitiva do Comitê Gestor da Internet e da Anatel. Esse não. É um decreto presidencial 100%. O artigo 12 justamente trata das sanções. Ou seja, quando houver violação dos artigos 10 e 11 do marco civil, sem prejuízo das demais sanções administrativas, cíveis e criminais, o artigo 12 ele traz aí um rol de sanções que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente. Agora, a lei não diz quem vai aplicar essas sanções. Quem vai ser? Talvez esse decreto presidencial que vai tratar do procedimento administrativo vá trazer aí o órgão sancionador. Mas eu entendo particularmente, mesmo a lei sendo silente, que se poderia se aplicar aí como órgão sancionador, a Anatel, porque se a Anatel tem a função de fiscalizar, impor penalidades que digam respeito às telecomunicações, ele é o órgão mais, ele é a entidade que tem mais legitimidade para tanto. Então, o que acontece? As sanções são cumulativas, mas, de certa forma, o marco civil não diz quando você vai aplicar cada uma delas. Ele não é muito claro. Mesmo ele não sendo claro, você tem um parâmetro, que é o princípio da proporcionalidade. a sanção a ser aplicada deve ser proporcional à conduta realizada. A primeira sanção que a lei traz é a advertência. A advertência é a sanção mais simples e ela vai ser aplicada com a indicação para a adoção de medidas corretivas. Então, quando é uma medida, quando a desobediência de uma formalidade simples da lei, vou dar um exemplo possível, digamos que se tem uma norma tecnológica que obriga que a guarda de dados seja criptografada. Só que o provedor guarda sem criptografia. Então, nesse caso, se desrespeitou uma norma tecnológica. A advertência seria, até por escrito, eu entendo que seria por escrito, a lei não diz, mas por escrito, para que essa empresa que desobedeceu ela cumpra a norma. Ou seja, vai indicar um prazo que seja proporcional à complexidade da medida. Olha, você tem 60 dias para instalar uma criptografia nos seus sistemas, por exemplo. Então, o que acontece? Eu entendo que a reiteração da advertência daria margem à aplicação de outras sanções, como, por exemplo, no inciso 2, a multa. A multa é de até 10% e tem como o parâmetro 10% do faturamento do grupo econômico no Brasil no seu último exercício, excluído os tributos. Ou seja, quando o órgão do funcionador for aplicar a multa, ele tem que conhecer qual é, de certa forma, o lucro líquido daquela empresa sancionadora. E deve também ter como parâmetro, aí a lei já é bem clara, a condição econômica do infrator, ou seja, se ele for uma empresa bilionária, a multa deve ser maior, e a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da ação. Inclusive, a proporcionalidade aqui deve ser feita não só na multa, mas em qualquer uma delas. Eu entendo que a multa deve ser aplicada até acumulativamente nas situações em que o provedor, a empresa, ela teve lucro com aquela conduta. Então, se o marco civil garante a guarda dos dados, e a empresa começa a vender os dados, poderia se aplicar, por exemplo, uma pena mais grave com a multa. Porque houve benefício econômico por parte do provedor e houve prejuízo até por parte do usuário. No inciso 3, eu tenho a suspensão temporária das atividades que envolvem os atos do artigo 11. ou seja, ela é relacionada com o artigo 11. Vamos dar relação ao artigo 11. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a suspensão não pode ser eterna, a lei não diz o prazo de suspensão. Agora, a suspensão não pode ser feita num prazo que onere por demais a empresa e até mesmo impeça o exercício da sua atividade empresarial. Deve, portanto, existir uma proporcionalidade entre a conduta e a sanção. Aí, por exemplo, a suspensão poderia ser aplicada em caso de reiteração de faltas leves, de faltas que dariam margem à advertência. Então, a empresa praticou várias condutas que davam margem à advertência. Ela teve várias advertências. Eu posso aplicar a suspensão temporária. Pelo menos, esse seria meu entendimento, embora a lei expressamente não diga isso. Seria um entendimento possível aí. E no inciso 4, diz o seguinte, a última sanção, a mais grave, a proibição do exercício das atividades que envolvam os atos no artigo 11. Ou seja, houve ofensa, houve desobediência ao artigo 11. O que acontece? É uma conduta muito grave, a mais grave, então, essa empresa vai ser proibida de exercer a sua atividade econômica. É quase aí, digamos assim, uma condenação à morte da empresa. Ela não vai poder mais operar. Agora, é importante verificar que o Marco Civil não trouxe isso, que muitas vezes a proibição de exercício da empresa, ela tem três sócios. O que acontece? Foi proibida. Os três sócios criam uma outra empresa. O que acontece? Poderia se estender aquela proibição, originalmente, à empresa, àquela outra empresa, mas com os mesmos três sócios? O Marco Civil foi silente. Eu até, correndo o risco de ser polêmico, eu entendo que sim. Eu faria até um paralelo com alguns julgados envolvendo licitação nesse mesmo sentido. Quer dizer, se você cria, se tem os mesmos sócios, se cria uma outra empresa, até para fugir da aplicação da sanção legal, você está agindo de uma forma, você está agindo de má fé. Então, haveria aí, portanto, ao meu sentir, uma extensão daquela proibição, originalmente direcionada a uma empresa, a essa nova empresa que mantém os mesmos sócios. E, por derradeiro, o parágrafo único desse artigo. Ele trata uma norma muito importante que versa sobre a solidariedade da pena de multa. É a única pena que o Marco Civil verifica a solidariedade entre a empresa estrangeira com a sua sucursal no país. É uma norma muito interessante e muito inteligente porque, muitas vezes, a empresa estrangeira é multibilionária. e a empresa brasileira, a filial, é coitadinha, a pobrinha, só um escritório com uma mesa. Então, para, digamos assim, que essa sanção de multa seja eficiente, seja proporcional à conduta e até mesmo a um dos parâmetros que a lei trata no seu inciso 2, que é a condição econômica do infrator, é justamente levar em consideração a solidariedade com a empresa mãe, a empresa esteja no exterior. Portanto, é uma norma muito sábia essa solidariedade apenas para os fins da aplicação da pena de multa. Bem, gente, a nossa aula de hoje, nossa terceira aula está terminando. Aguardo vocês na próxima aula. Muito obrigado e até a próxima. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br Mande um e-mail Acesse o site www.tvjustiça.jus.br Atrás de www.tvjustiça.jus.br